Cris, ótima tarde pra você. Eu quero uma análise sua sobre essa campanha em Minas. Boa tarde, Paulo, colegas de bancada e nossa audiência. Olha, eu acho que Minas é um estado que tem dado exemplo pro Brasil. Vamos lembrar da eleição, da tentativa de eleição de Dilma Rousseff depois de sofrer impeachment e ganhar aquela benefice do amiguinho Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão. E ali começou uma insegurança jurídica inacreditável. Ali, naquele ato dele, presidindo a sessão do impeachment da Dilma em que ele decidiu fatiar por conta própria a Constituição, decidiu reescrever sozinho e decidiu que um presidente caçado pelo Congresso eleito conforme manda a Constituição, não ia respeitar a Constituição e ia continuar com seus direitos políticos. Minas deu o troco. E olha, relembrando um fato bem importante da eleição de 2018. Até a véspera da eleição, os institutos de pesquisa, essas instituições aí que agora recebem tapete vermelho por parte de Alexandre de Moraes, não vão ser investigadas pelo CAD, né? São empresas tão idôneas, tão confiáveis, acertam tanto. O que é um errinho de 30, 35 pontos percentuais? Nada, né? Elas diziam que era dois pontos à margem de erro, mas 35 e 2 são números bem próximos para quem estuda matemática pelo método Paulo Freire, afinal de contas. Pois bem, os mineiros deram uma avalanche de votos para Rodrigo Pacheco, para provar que os institutos de pesquisa mentem, que Dilma Rousseff não é popular em Minas Gerais, que mineiro não vota no PT, sabe o que o PT fez com o Brasil, e escolheu um nome que vinha como um nome novo. Infelizmente, Rodrigo Pacheco mostrou-se mais um traidor da República. E os mineiros já disseram e vivem dizendo aos montes, está aí para todo mundo ler nas redes sociais, votei, mas não voto de novo em Rodrigo Pacheco, o meu voto não tem mais. Então, eu acho que os mineiros estão bem acordadinhos, acompanhando o que está acontecendo. Aqueles que não votaram vão votar no segundo turno e vão dar o troco para esse PT que se acha tão dono de Minas Gerais.